Todo mundo está de olho no impacto político dessa decisão do Tribunal de Nova Iorque, né? Embora essa decisão da justiça não vá mudar em nada as intenções de Trump de continuar nessa corrida pela presidência dos Estados Unidos, ele pode acabar perdendo o apoio do eleitor com essa condenação? Nívia, uma característica do Donald Trump é que ele possui realmente um eleitorado bastante cativo, bastante fiel a ele e esse eleitorado já se manifestou em 2016, em 2020 e vai se manifestar mais uma vez em 2024 e nós estamos falando aí de uma parcela que vai de pelo menos 15 a 20% do eleitorado que vota no Donald Trump, que não se importa com acusações relacionadas a ele no campo judicial, vai continuar votando nele e é por isso que pelo menos neste eleitorado cativo ele não vai enfrentar dificuldades.